Bom dia, tudo bem? Replay na área. Não, a sua TV não tá com problema não, viu? Nós começamos assim, pra mostrar que somos todos iguais. Um protesto contra o racismo, uma revolta que mexeu com todos no Brasil, depois dos atos lamentáveis contra o volante do Cruzeiro Tinga. As ofensas começaram logo quando o volante Tinga entrou no segundo tempo da partida contra o Real Garcilaso. Toda vez que o jogador tocava na bola, a torcida peruana imitava o som de um macaco. Tinga deixou o campo de cabeça baixa e lamentou o episódio. Eu sofri uma situação dessa em pleno 2014 e não tento uma retina, não ficar chateado. O ato de racismo ganhou repercussão. A presidente Dilma Rousseff afirmou que o futebol jamais deve ser palco de preconceito. O governador de Minas, Antônio Anastasia, disse que a intolerância e o racismo são inadmissíveis. A CBF divulgou uma mensagem contra o desrespeito embaixo do escudo da entidade em preto e branco. A atitude fez com que a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 ficasse em segundo plano. O Cruzeiro deve entrar nos próximos dias com uma representação exigindo uma punição ao time peruano. Esse vai ser o primeiro caso de racismo no futebol sul-americano que será julgado com a nova legislação da competição e que prevê penas mais severas às equipes. Disputar partidas com portões fechados, perda dos pontos, reversão do resultado, ou seja, o Cruzeiro ficaria com os pontos da partida e finalmente a pena mais grave, que seria a pena de eliminação da competição. A Comebol informou que está discutindo a punição a ser aplicada no caso que chamou de repudiável. Joguei alguns anos na minha vida na Europa, nunca sofri isso, de repente aqui estão próximos, sofri isso. Acho que isso acaba sendo até um pouco mais, fica uma derrota até mais forte que a própria derrota do jogo. Fechado com o Tinga e tem um jogador do esporte que já jogou com o Tinga e comentou o assunto. É lamentável o que aconteceu mais uma vez, né? Para falar a verdade, se for parar para pensar, os próprios torcedores que estavam imitando um macaco nesse jogo, estavam ali com filhos do lado, acho que a maioria ali são pais de famílias, e passar um exemplo desse, acho que é muito ruim. E eu tive a felicidade de jogar com o Tinga, uma pessoa maravilhosa que não merece isso, como qualquer outra pessoa não merece. Mas não merece, mas infelizmente vem acontecendo e é lamentável. Muito lamentável, o esporte do Ananias joga domingo contra o CSA na Ilha do Retiro, às 4 da tarde, pela Copa do Nordeste. O adversário tem um técnico que já deu uma dor de cabeça para os jubro-negros. Um time em constante evolução. 100% de aproveitamento, o comando de Eduardo Batista. Oito gols a favor, nenhum sofrido. Três jogos consecutivos, com comemoração garantida. O esporte está entrando nos trilhos. E sobram elogios para o chefe. Olha, o Eduardo tem um estilo diferente do genio, né? É, vem fazendo um bom trabalho. Ele é uma pessoa que dá liberdade para os jogadores opinarem, né? No esquema tático do time. É um cara que tem um grupo na mão, todos gostam dele. É hora de recuperar as forças e voltar as atenções para a Copa do Nordeste. Até porque no próximo domingo, os jubro-negros vão encarar um certo personagem que não traz muito boas lembranças para a torcida do esporte. Oliveira Canindé, técnico do CSA, no ano passado deixou muito o rubro-negro irritado. Também nas quartas de final da Copa do Nordeste. O campinense no caminho do esporte. Dois empates e eliminação na Ilha do Retiro. É hora de dar o troco? O que fazer para ele não comemorar outra vez na ilha? O time inteiro vai marcar forte. O time deles vai ter que correr atrás do nosso para marcar também. Vai ser um jogo difícil. Como você falou, a equipe deles é qualificada, tem um ataque muito forte. Mas o professor Eduardo vai passar para a gente todas as informações da equipe dele. Para a gente entrar no jogo bem concentrado, bem focado para ganhar o jogo. O esporte tem a segunda melhor campanha do grupo D da competição. Ficou coladinho com o Guarani de Sobral. Um ponto de diferença apenas. Força que o pessoal aqui pretende usar contra o time de Alagoas. O CSA é uma equipe muito forte, muito bem qualificada. Inclusive, acho que é mais forte que alguns adversários que nós já enfrentamos. Então, o esporte está indo muito forte. E espero ficar 10 jogos sem tomar gol. E que a gente possa também fazer os gols lá na frente, continuar fazendo os gols lá na frente. A equipe está preparada. Apenas um desfalque já está confirmado na partida. O décimo segundo jogador. A torcida rubro-negra. Na noite desta quinta-feira, o STJD decidiu manter a partida com portões fechados. O time sente a ausência. Mas mesmo com a ilha vazia, empenho não vai faltar. Realmente, nós vamos sentir muita falta do nosso décimo segundo jogador. Que é uma torcida apaixonada, uma torcida brilhante. Se a torcida estivesse, ia ser melhor ainda. Ia ser um acréscimo na nossa motivação, mas... Tenho certeza que o grupo vai fazer o melhor para honrar esse décimo segundo jogador também. Mesmo sem ele, a gente vai buscar essa vitória. Eu sei que todos vão estar acompanhando pela TV para estar passando energia positiva para a gente. A gente vai ver esse jogo. Está fechado por causa do bom dia, Marcial. Por causa da confusão da torcida jovem que o mesmo Neto Baiano levanta e mostra a camisa, né? Qual a dificuldade para esse jogo contra o CSA, Marcial? Primeiro, você pode entender que essa competição que inicia agora para ele na Copa do Nordeste é totalmente diferente do que ele jogou na fase inicial do mesmo campeonato e do estadual. Sai de pontos corridos, da fase de grupo, para um mata-mata. Então, se o primeiro jogo é em casa, você tem que decidir. Não pode sofrer gosto também. É tentar construir um placar quase idêntico ao que ele fez agora com o Salgueiro. Se você sai num jogo desse com 2x0, 3x0, força teu adversário a golear na casa. Mesmo que ele jogue em casa, é muito mais difícil. Tem que matar a classificação em casa. Pô, Marcial, e o segundo jogo contra o CSA foi antecipado e passou para o dia 25, que é uma terça-feira. E aí o clássico contra o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano, deve ficar para o dia 28, uma sexta-feira, mas ainda não está confirmado. Náutico que ontem, Marcial, finalmente estreou no Campeonato Pernambucano, só que não começou muito bem. Empatou em 1x1 com o Central em Caruaru. Vamos conferir os lances, Marcial? O Náutico teve muitas oportunidades, né? É, o primeiro tempo foi o seguinte, o Central que tinha posse de bola, mas errava muito. Então o Náutico tirou proveito, teve muitas chances. Essa é uma delas com o Carmona, chuta em cima do goleiro. Aí o Marinho vai arriscar, Diego, de perna esquerda também, passa com muito perigo. Outro bom lance, ó, para o Hugo. O lance lindo do Elie Carlos, mas ele perde o gol. Aí o Central tem sua primeira chance no jogo, depois de ter tanto tempo com a bola dominada. O Náutico mostrou evolução. Melhorou, o Náutico cresceu. Aí é o gol. Cruzamento de um Ananias. Com o Ananias, né? Uma bola que começa com o Carmona no escanteio. E o Ananias cruza bem. O Ananias jogou muito bem. E o Hugo fez o gol, né? Mesmo fora da posição dele. E o Hugo, né? Aí o Central chega novamente. Tentativa de cabeça do zagueiro Lúcio para fora. Um chute distante aí, ó. O Alessandro segurou. Mas sai na bola, limpo, né? Acabou segurando. Segundo tempo, o zagueiro Lúcio, né? Acaba pisando no Ananias. É, no momento que nós pregamos a página do futebol, ele pisou o pescoço do jogador Ananias do Náutico. A expulsão foi justa. A expulsão foi justa. A expulsão foi perdida pelo Ananias, ó. O próprio Ananias perdeu essa chance muito clara, Marcelo. É, essa. E outra do Hugo ali de cabeça também. O Náutico teve muitas chances. São cinco jogos sem vitória, né, Marcelo? Aí é o gol do Central, né? E a polêmica é se a bola saiu ou não. Esse posicionamento aqui... O Danilo Pires cobra a falta, a bola vai sobrar pro Danilo Lins, que já jogou no Náutico, foi formado no Náutico, ele coloca no fundo das redes. Faz o gol de cabeça. Agora, o segredo tá na bola lá, né? E olha o Anambrado, Marcelo. É, isso aí, ia ter uma cena realmente trágica se os torcedores não descem rapidamente. Eles subiram pra comemorar, o Anambrado desceu. O Náutico volta a jogar quarta-feira pelo Campeonato Pernambucano contra o Santa Cruz. Santa que amanhã encara o Guarani de Sobral às cinco da tarde. O horário mudou no Arruda e o Guarani é um time que sempre complica a vida dos tricolores. Depois da derrota para o Porto, em Caruaru, os jogadores lamentaram. Esse jogo foi um jogo muito estudado, a equipe dele marcou muito, a nossa equipe. Eles vinham até o meio marcando, conseguiram fazer uma retranca muito forte. Tanto a gente não conseguiu quebrar isso, como também eles não conseguiram dar um chute no gol. Só uma bola cabeçada do que eles foi, infelizmente, acontecer o gol. Mas a hora é de esquecer o que passou e pensar nas quartas de final da Copa do Nordeste. O adversário é complicado. Um rubro negro que não traz boas recordações. Em 2010, o Santa Cruz levou a pior no mata-mata contra o time do interior cearense e acabou eliminado da Série D. Mas para dar uma ideia da dificuldade que os tricolores devem enfrentar, nem é preciso voltar tanto assim no tempo. Este ano, o Guarani de Sobral já deu trabalho a clubes pernambucanos. Na Copa do Nordeste, o atual vice-campeão do Ceará jogou duas vezes com o Náutico. Empatou na Arena Pernambuco e no Estádio do Junco, em Sobral. Na Ilha do Retiro, tirou dois pontos do esporte. E em casa fez ainda mais. Venceu o Leão, no jogo que provocou a demissão do técnico Geninho. Mas o meia Carlos Alberto diz que, no Arruda, o tricolor não tem de temer o adversário. A equipe do Santa Cruz vai respeitar demais a equipe do Guarani, mas eles também têm que temer. Nós estamos diante do nosso torcedor, diante dos nossos familiares, de nossos companheiros. Conhecemos melhor o nosso campo de jogo. E Carlos Alberto é um dos jogadores que podem voltar à equipe, já que se recuperou de dores na coluna. O outro meia que estava machucado, Natan, também está pronto para a partida. Assim como Oziel e Luciano Sorriso, poupados do último jogo em Caruaru. Já o atacante Léo Gamalho, que Vica tinha descartado por causa de uma lesão na coxa, ainda tem chances de jogar. É, Léo está treinando, já está entregue ao departamento físico, está bem, sem dor. Na defesa, Leandro Souza pode ficar com a vaga de Everton Senna, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas Wagner também está no páreo e acha que não há hora melhor para ganhar uma chance. Não, quanto mais decisivo o jogo, maior concentração, mais torcedor aqui para incentivar a gente. E é desses jogos que a gente gosta. Eu, particularmente, prefiro sempre jogar jogos decisivos do que jogos que não têm tanto valor. Muitas opções para o time do técnico Vica tentar melhorar o retrospecto dos pernambucanos contra o Guarani de Sobral. E acabar com as lembranças tristes de 2010. É procurar vencer. Você só paga derrotas com vitórias. Nós nos concentramos para a partida e conseguir as vitórias para que a gente consiga passar pelo Guarani, que tudo vai ser esquecido. Vale a mesma leitura do esporte, né? Mata-mata, jogando em casa, tem que decidir. Só que o Santa ganha algumas peças importantes que voltam, né? Eu acho que jogar o Léo Gamalho, o Natan tiver bem... Melhora a criação, né? Melhora a criação. O Santa sentiu muito isso em Caruaru. Ok, fica ligado que daqui a pouco o Replay volta. Estamos de volta a Replay na área e o Recife é a primeira cidade-sede da Copa do Mundo a cancelar o FanFest da FIFA. O anúncio foi feito agora pela manhã, viu? FanFest é aquele evento onde os torcedores que não vão aos jogos podem assistir as partidas, curtir shows, se divertir. E aí o secretário de esportes e da Copa do Recife, Jorge Braga, explicou a decisão. A partir da informação de que algumas cidades, notadamente Rio e São Paulo, estão fazendo uma movimentação no sentido de captar recursos privados com apoio da FIFA para a realização do FIFA FanFest, O Recife, que já não tem o recurso público para investir num evento desse porte, decidiu que não vai colocar recurso público no FIFA FanFest e ele acontecendo com o recurso privado terá o nosso apoio. Acho que o Recife é uma cidade que tem atrativos que vão além de um evento apenas. Recife é uma cidade que tem todo tipo de atrativo turístico e as pessoas não virão para cá exclusivamente porque vai ter uma festa ou não vai ter uma festa. As pessoas virão para cá pelos atrativos que a gente tem e pelos jogos que nós vamos realizar. Mais novidades vocês conferem no nosso Twitter, arroba repletvjornal e também no blog do torcedor.com.br. Só que o nosso encerramento vai ser diferente hoje, Marcel Júnior. Somos iguais, chega de racismo, muda aqui pra gente. A gente encerra assim, em preto e branco, fechado com tinga, tudo que é bom merece replay. Valeu!